Pela quantidade de papel, dá para imaginar quanto esta editora produz. Só no ano passado, as quase 8 mil toneladas da matéria-prima consumidas no período se transformaram em 4,8 bilhões de páginas de livros, revistas, bíblias e guias de estudo, folhetos e agendas. O equivalente a 24 páginas impressas para cada habitante do Brasil. Imprime, corta, cola, costura. Essa é só uma parte do processo, que começa bem antes. O fato é que da produção ao acabamento, tudo é feito com muito capricho para causar uma boa impressão nos leitores. Quantidade é importante, mas nada sai da fábrica sem antes passar pelo controle de qualidade. Em cada fase do processo de acabamento, guilhotina, costura, alciadeira, capadura, espiral, verniz, laminação, nós fazemos uma verificação da qualidade. Somado a tudo isso, está, é claro, a preocupação com o conteúdo. Aqui, papel não aceita tudo. O que sai dessas máquinas é um conteúdo que pode transformar vidas. Presente no mercado há mais de 115 anos, a Casa Publicadora Brasileira se tornou uma das maiores entre as 60 editoras adventistas ao redor do mundo. Conhecida principalmente no mundo evangélico, a instituição atua em diversos segmentos. Uma das áreas de atuação mais tradicionais na editora é o segmento de revistas. No meio adventista, um dos periódicos mais conhecidos no país é este aqui. A revista adventista é também a mais antiga. Nasceu em 1906. Ao longo de 110 anos de história, ela mudou de nome, de periodicidade, e teve que se ajustar, é claro, aos novos tempos. O que a gente observa na história da comunicação social é que as revistas servem de indicadores ou termômetros da cultura. Então, conforme as tendências mudam, as revistas também são desafiadas a se reinventar. E com o advento da cultura digital, esse desafio se mostrou ainda maior. Com uma nova roupagem, hoje ela está não só no papel, mas também na internet, nas redes sociais, nos tablets e celulares. Mas, mesmo passando por todas essas mudanças, ela manteve sua identidade como veículo oficial da igreja. Além de cobrir todos os eventos oficiais da igreja adventista de uma maneira aprofundada, contextualizada e inteligente, a revista adventista se propõe também estar sempre atenta aos eventos do mundo religioso, interpretando os sinais dos tempos e trazendo temas práticos que sejam relevantes para as famílias, para o crescimento de cada um, que sejam temas de interesse dos jovens também. E nós queremos tornar essa revista cada vez mais próxima da realidade do mundo dos membros da igreja. Nos últimos anos, a revista adventista também tem se preocupado em produzir grandes reportagens, ou seja, matérias mais aprofundadas. Um exemplo disso está na capa da edição deste mês, que acaba de ficar pronta. O tema em questão é o desafio de manter os jovens da igreja. Não apenas informar, mas interpretar o mundo. Tratar de assuntos teológicos com profundidade, mas numa linguagem acessível. Abordar temas práticos e relevantes para o cotidiano dos membros da igreja. Tendo em vista seu importante papel, a revista adventista quer continuar sendo uma leitura indispensável nos dias de hoje. Nosso desejo é que a revista ajude o leitor a ver o mundo com um novo olhar e, claro, a viver melhor. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto